Salve rapaziada um monte de gente falando ai que não pode andar de escapamento aberto que não sei o que lá, que incomoda que é chato, ta ligado que é sossego e vai morar no sítio fi e outra pra multar, primeiro eles vão ter que pegar fi segura ta ligado naquele naipe fi Eu venho pedir desculpa aqui primeiramente população sobre o barulho de escapamento de moto que eu comentei no vídeo que eu fiz e segundamente a toda guarda, polícia, fiscal de trânsito pelo desrespeito que eu causei no meu vídeo Será que os caras que fazem racha de moto eles acham que as meninas acham bonito as meninas ficam nossa, ele empim na moto é não, bando de otário a mulher fica tirando a onda da tua cara sabe que otário e o cara que faz isso é corno ele faz isso pra avisar em casa que ta chegando o cara que bota um escape na moto fazia e sai pra avisar a mulher pro marido, o macho correu correu, ela disse meu marido chegou entre eles o ou e aí a e aí e aí e aí e aí O que é isso?